E vamos lá. Desde quando eu me formei, em 98, eu sempre fui atrás do que há de melhor e atual no mundo fitness. Muitas viagens, muitos cursos, convenções, um monte de coisa. Acontece que eu fui percebendo que todo mundo fazia uma lavagem cerebral. Na verdade, para mim, nada fazia sentido mais naquela hora. E minha cabeça ultra, mega confusa. O que eu fiz? Comecei a estudar mais, a escrever mais. Eu ficava pensando, poxa, essa galera inteira, tudo sendo enganada, o que eu posso fazer? Eu ficava super, super chateado com o que eu via. E o que eu fiz? Comecei a estudar cada vez mais. Falei, cara, eu tenho que ajudar mais as pessoas, eu tenho que entender. Depois de 22 anos, eu estou aqui, como treinador, personal training, fazendo o que eu sempre quis. E, em nenhum minuto da minha vida, eu pensei em desistir dos meus sonhos. O que eu continuo fazendo, então? Eu continuo indo atrás, forte, sempre. Eu já vi tantas pessoas falharem em um processo de perda de peso. Mas tantas pessoas, simplesmente porque elas perderam algumas peças simples, mas que são vitais. O quebra-cabeça da nutrição. E eu não gostaria que isso acontecesse com você. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu mostro para vocês, em todas as minhas plataformas, como evitar os 4 erros mais comuns que as pessoas cometem. Então é o seguinte, antes de começar, você deve entender a ser a arquia nutricional. Ou será que você vai ser sempre vítima de algum profissional de marketing do fitness, que vai tentar te enganar, simplesmente para fazer lucro. Então, quando se trata dos seus objetivos físicos, de força, essa é a ordem, essa tem que ser a ordem que eu trabalho, que as coisas acontecem. Da forma que eu vejo com mais de 25 mil pessoas que eu ajudei a perder peso. Um, é você encontrar as calorias que você precisa para você perder peso. Dois, dividir os macronutrientes da maneira certa. Três, saber que tem que usar os micronutrientes, que é muito importante para um corpo saudável. E quatro, saber o que comer, na hora que você tem que comer. Isso é ultra importante. Então, o número um, que é o balanço energético, vai determinar se você vai querer ganhar peso ou se você vai querer perder peso. Por exemplo, se você tiver um super hábito, você vai ganhar peso. Se você estiver em déficit de calórios, para acontecer, você vai perder peso. Então, isso você tem que definir. E eu ajudo a vocês definirem isso, que é super importante. O dois, macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos. São eles que compõem os alimentos que nós ingerimos. São blocos de construção e combustíveis para o nosso corpo. São eles que determinam, na maioria das vezes, em grande parte, de onde vem essa perda ou esse ganho de peso. Eles que comandam isso. A gordura corporal ou a continuação muscular. São os macronutrientes que estão no meio de estúdio. Terceira parte, micronutrientes. São muito importantes para o funcionamento saudável do seu corpo. Se você pensa em macros, como sendo a gasolina do seu carro, os micronutrientes são óleo, o lubrificante, que vai, vamos dizer assim, que vai impedir que o seu carro quebre. Então, os micronutrientes são muito importantes. Agora, como você pega ele? Fazer uma dieta super variada com frutas, legumes. E você nem precisa se preocupar muito com isso. Eu explico isso muito aos meus alunos. Quarto, o horário da refeição. Eu estou falando isso, que refere-se a você quando você come. É mais por causa disso. Por exemplo, você tem que fazer um shake de proteína antes e depois do treino. E aí? Depende, depende de como você definiu o seu horário das refeições. Muitas vezes pode ser que não é necessário, suponho. Pode ser que não prenda, não precisa. O que eu aprendi trabalhando com mais de 25 mil pessoas, todas elas a perder peso, agora é que há um grande grau de flexibilidade com o que vai funcionar. Tem várias portas para você saber. É um leque gigante. E é super importante evitar extremos. Você vai ver aqui no KT Smart, meu programa, que meu viés é voltado para a simplicidade. Porque isso te leva à consistência. Isso é o que gera resultados. Vou falar rapidão para fechar aqui para vocês sobre os suplementos. São desnecessários. Alguns funcionam, outros não fazem quase nada. O que eles não podem fazer é compensar as quatro coisas que você tem assento para você. O suplemento não pode substituir nenhuma delas. O setor de fitness é voltado para te convencer. Ao contrário, você precisa de suplemento. Mas isso apenas porque é onde os maiores lucros são obtidos. Eu indico com suplementos. Mas é diferente. Eu indico um termogênico, que eu acho que ajudou você a treinar melhor. Eu tenho meu Whey. Que se você tem condições, você pega um Whey. Que vai te ajudar, com certeza. Mas se você não quiser suplemento, você não precisa tomar. Você pode ser subjetivo com alimentação. Eu tenho alguns que é baseado em plantas. Que é diurético. São alguns que eu indico. Só para quem está. Eu nem faço promoção. Na verdade, os suplementos nem são meus. Só a proteína que é minha. Eu só... Eu acho que eles funcionam para alguma coisa ou outra. Mas se você, por exemplo, não tem condição de comprar nenhum suplemento, de ninguém. Qualquer programa que você esteja fazendo. Você não precisa de suplemento. Nada. Então, isso que você tem que entender. Eu estou com esse programa com a T-Smart agora. Ele... Hoje é quinta-feira. Ele deve acabar amanhã o programa. Porque enquanto as vagas acabarem, eu... Até no sábado. Mas eu acredito que hoje para amanhã ele está acabando. Se você quiser, me chama. Ele tem um preço super excessivo. Ele não é igual ao KT Plus. Mas ele é um programa super excelente. Que ele vai te ajudar a perder peso. De perder gordura. Eu vou ajudar você a ganhar massa muscular. Tá bom? Ele é um programa mensal. Que você entra e sai quando você quiser. E tem mais uma coisa. Se você... Eu garanto tanto no meu programa. Não é eu que falo que sou bom. Porque eu falar que é bom não adianta nada. Quem tem que falar bom são vocês. Que estão no programa. Mas eu garanto tanto que se você não gostar, em 30 dias eu te devolvo todo o dinheiro. Tudo. Olha, eu não quero a sua grana. Eu quero que você tenha resultado. Se você não gostar. Ou se você falar que não está numa fase. Ou se você quiser me enganar. Compre e devolva. Não faz diferença para mim. Tá bom? Tamo junto. Não esquece de treinar hoje. Tá bom? Adeus.